Jipe, né? Agora chegou o almoço. Cookie Linguis. E aí, magrão? Troquei a viagem numa hora e meia. É, e aí, né? Troquei. Tá, tá bom, cara? Tá, tá. Tá, tá. Aqui tinha que jogar uns 20 barril de água aí pra baixo. É, e aí, não, né? Bom dia, tem preguiça. E aí, preguiça? 100%. Não tem bastante, não, não, né? No passado não é. 30, 40. Vocês querem comer? Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Tá, tá, tá. Obrigado.